Vem pra gente aí neste fim de semana. Olá, Wenderson. Neste final de semana começa a quinta edição do Festival Infantil de Teatro Cearense. Tem uma programação voltada para bebês a partir de seis meses e crianças até onze anos. Pra falar um pouco mais sobre essa programação, o Emílio Sanderson, diretor do festival, está aqui comigo. Boa noite, Emílio. Fala um pouquinho da programação que começa hoje, não é isso? Exatamente. É uma programação gratuita para toda a família, começando hoje, dia dois, e segue até o dia doze de outubro em Fortaleza, em Sobral, dias nove e dez. É uma programação bastante extensa. Tem programações de circo, de teatro, de dança e de cinema, contando com artistas locais, nacionais, japoneses, argentinos e franceses. Vem cá, essa programação vai acontecer aonde? A programação em Fortaleza acontece no Dragão do Mar, Teatro José de Alencar, com a programação para as escolas, e aberta ao público também na Caixa Cultural Fortaleza e no Sesc Senac, Irassema. Para saber mais, acesse o nosso site, festivaltique.com.br. Muito obrigada, Emílio, pela sua participação. Tatiana Lemos, para o Jornal da TVC. A gente vai ficando por aqui.